Olá pessoal, eu sou o Danilo da The Sample WP Hoje eu vou mostrar pra vocês como comprar o tema Biteme com preço super barato Estou aqui na página do Biteme no Demi Forest O preço atualmente está a 60 dólares para um site com pagamento anual Nós da The Sample vendemos o Biteme para sites ilimitados Com acesso vitalício por menos de um sexto desse valor Tá bom? Um preço muito barato Você vai poder acessar o arquivo sempre e quando quiser E utilizar em quantos sites você quiser também Link para aquisição do Biteme, um preço super barato fixado nos comentários Agora eu vou fazer um tutorial para mostrar como é simples fazer a instalação desse tema Ele tem mais de 700 modelos de sites pré-prontos Então é muito simples se você tem uma agência ou é freelancer Você vai ter diversos modelos à sua disposição nas mais variadas categorias Eu baixei aqui o arquivo do Biteme em nosso site Após a compra vocês vão ter acesso ao arquivo similar É só extrair o arquivo E a gente vai no painel do WordPress Desce em aparência temas Adicionar novo tema Enviar tema Escolher arquivo E vamos aqui na pasta onde a gente extraiu Este é o instalador Este arquivo aqui, Biteme Dois cliques nele Um instalar agora Agora a gente clica aqui em ativar Certo, agora a gente vai cair aqui no assistente de instalação É só clicar aqui nesse botão Let's get started Aqui a gente vai escolher um modelo de site pré-pronto Então é só clicar aqui Aqui é o título do site Você pode colocar o título do seu site Título do meu site Coloca aqui E aqui é a descrição do site Descrição Descrição Aí vai para o próximo passo Se você quer editor de código ou editor visual É bem melhor colocar visual Visual E aqui a gente pode ir para o próximo passo E aqui a gente Vai escolher entre o Bbuilder Que é o construtor de site do Biteme ou Elementor Eu vou manter o Bbuilder Eu vou manter o Bbuilder Com o Bbuilder o site fica duas vezes mais rápido Do que com o Elementor Tá, mas quem preferir o Elementor pode escolher o Elementor E aqui a gente vai escolher o layout do site pré-pronto No total são 712 sites pré-pronto No total são 712 sites pré-prontos A gente vem e escolhe o modelo Aqui tem por tipo de layout Aqui tem por tipo de layout One page de portfólio, box, blog, dark, light E aqui pela categoria Tá Animais e natureza, articultura, carros e bikes Então a gente escolhe uma categoria Se quiser ou pode buscar aqui por palavra-chave E você vem e escolhe um modelo Vou escolher esse daqui Politics 3 E beleza Agora next step Start installation E skip aqui Pronto Ele já começou Instalar os plugins Requeridos por esse modelo de site Tá E aqui ele Baixa os pacotes Está importando o conteúdo As opções do tema E as configurações Pronto Super rápido Já foi importado o modelo Só aqui ó Check your website Para checar o website Tá vendo Tudo certo Importado E o site Bem leve Tá E para editar E para editar Pode editar com o Bbuilder Bbuilder Ou Elementor Vai aparecer aqui E para saber mexer no restante das configurações Tem a documentação Do Bbuilder Do Bbuilder Está aqui ó Documentation E aqui ó Bbuilder Vai ter o link Só copiar esse link Abrir no navegador Que aqui tem a documentação completa De como utilizar O Biteme E como está em inglês Se você preferir Só colocar em português E seguir aqui Introdução Começando páginas, opções do tema Blogs do BitBuilder Etc Se gostaram do vídeo Dê um like E siga o canal para novos vídeos Sobre Wordpress